Olha, o presidente Lula está em Goiânia hoje, ele participa da inauguração do primeiro trecho do BRT Norte-Sul. Lula também deve anunciar investimentos em institutos federais aqui em Goiás, mas nós vamos saber mais detalhes ao vivo agora com o repórter Alexandre Paes, que está nesse momento acompanhando tudo. Alexandre? Oi, Jorge, muito boa tarde para você, todos que nos assistem agora pelo TJ Goiás. Nós estamos acompanhando toda a movimentação de perto nessa visita que o presidente Lula está fazendo aqui na capital após anos sem vir aqui até o estado de Goiás. E neste momento ele está fazendo o lançamento do primeiro trecho do BRT Norte-Sul aqui em Goiânia. O BRT que entrou em operação no sábado passado, já está em operação há sete dias, hoje é feito o lançamento oficial. Essa que é uma obra que recebeu mais de 300 milhões de reais de investimentos no estado, do governo federal e também do município de Goiânia. É uma obra de extensão de 29 quilômetros, onde está sendo ofertado agora para os passageiros, os usuários do transporte coletivo, uma linha parecida com o Eixo Anhanguera, que é o Bus Rapid Transit. É um sistema rápido de trânsito do próprio sistema de transporte coletivo, onde esses veículos dão mais comodidade para todos os passageiros. Na ocasião, pela manhã, ele também conversou com a rádio difusora e a TV Pai a Terra, onde ele também anunciou o investimento de novas três escolas do IFG, o Instituto Federal, que são obras federais, também promovidos pelo governo federal. Essas três construções serão em três municípios do interior do estado, as cidades de Cavalcante, Porangatu e Quirinópolis. Serão novos três institutos federais aqui no estado, ainda construídos, iniciados na gestão do atual presidente em exercício aqui no Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida também vai ter uma mudança, que o presidente fez esse anúncio, está lá no palco, nesse momento, com outros representantes aqui do estado e do município. O programa Minha Casa Minha Vida agora, Jorge Levar, também contará com bibliotecas em cada um dos conjuntos habitacionais, que é um incentivo à leitura e também à formação da educação das crianças e dos jovens. O presidente também reforçou mais cedo, durante o discurso, que todas as escolas estaduais passarão por uma reprogramação e se tornaram escolas de tempo integral, justamente para oferecer um ensino de qualidade, qualificação e também dar mais oportunidade para esse estudante conseguir acessar as universidades federais, assim que ele encerrar o processo de formação do ensino médio, que é um processo básico, não é mesmo? Enquanto a obra do BRT, o presidente ainda não fez nenhum comentário, a gente vai seguir acompanhando daqui, qualquer atualização traremos informações ao vivo e aqui a gente encerra a nossa participação nesse bloco do TJ Goiás. Eu volto com você aí.